A calagem é uma alternativa para aumentar a produtividade na lavoura. O calcário altera os atributos químicos do solo e permite um maior crescimento radicular da planta. Além disso, a calagem permite a maximização dos efeitos de fertilizantes. A eficiência da calagem envolve diversos fatores, tais como a quantidade, qualidade, profundidade de incorporação e intervalo entre aplicações. O calcário tem dois elementos essenciais para as plantas, que é o cálcio e o magnésio. E magnésio está extremamente importante, é uma forma de você ter uma proteção luminosa. E além disso, ele está ali presente na fotossíntese diretamente, porque ele faz parte da clorofila. Agora, falando do cálcio, a importância do cálcio é que o cálcio está presente na parede celular das plantas, faz parte da lamela média. Então, a raiz de planta só cresce onde nós temos cálcio. Então, a importância da correção inicialmente é como o alicerce de uma casa, seria pensar em enraizamento. Uma planta bem enraizada, ela é capaz de buscar água em profundidade, quando a gente está faltando água, quando há algum veranico, que é aquela falta de água que normalmente ocorre. Então, você capacita as plantas a buscar água em profundidade, a buscar nutriente em profundidade. Digamos que eu tenha uma perda de nutriente em profundidade, alguma estiviação, essa raiz vai ali buscar. Então, a correção de solo em profundidade é extremamente importante para aumentar a capacidade de absorção de água e nutriente para a planta, para ela suportar déficit rítmico e, consequentemente, aumentar a produtividade. A necessidade de a gente aplicar calcário e incorporar ele de forma mais profunda, principalmente na implantação, é porque o calcário tem uma baixa mobilidade. Ou seja, o cálcio, o magnésio e a correção, ela demora a atingir as camadas mais profundas. Então, na implantação, se a gente já faz isso, se você já incorpora ele de forma profunda, você vai ter um resultado mais rápido para o produtor. Para corrigir as camadas mais profundas do solo em lavouras já implantadas, o produtor pode realizar a subsolagem da entrelinha do café após a poda. O cultivo de plantas de cobertura nas entrelinhas também favorece a incorporação do calcário, pois as raízes das plantas formam canais que facilitam a movimentação do calcário para baixo. A utilização do gesso, embora não corrija o pH do solo, também é uma prática interessante para aumentar o teor de cálcio em profundidade e tornar o ambiente mais favorável para o desenvolvimento das raízes. Qual o momento ideal para fazer a calagem? O melhor momento, se a gente pensa em café, seria antes da implantação da lavoura, fazer uma correção profunda com o calcário, incorporar na máxima profundidade possível que ele conseguir ali na propriedade, mas o ideal é que vá pelo menos até 40 centímetros de profundidade, isso em café para a implantação. É o melhor momento, porque o calcário para reagir é preciso de contato com o solo, fazer uma boa incorporação. Agora, em áreas que o café já está estabelecido, o ideal é o produtor, após a colheta, fazer a análise de solo e, depois da colheta, fazer essa aplicação desse calcário o mais rápido possível e fazer a análise todo ano, para ele não esperar ter uma alta necessidade de calcário. Então, assim, fazer um monitoramento constante da lavoura para ele fazer a dose correta quando precisar. A análise do solo é o melhor meio para avaliar a fertilidade do solo. Com base nos resultados das análises, é possível determinar as doses adequadas de calcário e adubo para garantir maior produtividade e lucratividade para a sua lavoura. Legenda Adriana Zanotto